Música Música E não saber que você está aqui comigo, de um fio divin, saber que a gente tem uma amiga, um amigo, sempre final assim. A gente sente o coração, não dá sentido E tem talento, tem como um passarinho Dá vontade de brincar, pra todo mundo saber Amo você, faço tanto de você Na plantinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, faço tanto de você Eu sei o que você é, que parte que delícia Amo você, faço tanto de você Na plantinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, faço tanto de você Eu sei o que você é, que parte que delícia Amo você, faço tanto de você A CIDADE NO BRASIL